No ar o Rodada NBA, aqui você fica por dentro de tudo o que rolou de melhor nos oito jogos de ontem. Eu sou Estevam Anticone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Sem Cary Irving, o Dallas visitou o Washington. O primeiro tempo dos Mavs foi arrasador. Sob o comando de Luka Doncic, que terminou com 26 pontos e 10 assistências, a equipe disparou no placar. Antes mesmo do intervalo, a diferença já era superior a 20 pontos. Na volta do vestiário, Dallas manteve o ritmo. Destaque também para o cestinha da partida, Tim Hardaway Jr. com 31 pontos. Ele foi fundamental na vitória dos Mavs, por 130 a 117. Os Bucks enfrentaram os Raptors. Sem Yanis Antetokounmpo, Damian Lillard assumiu a responsabilidade por Milwaukee. O camisa zero foi o cestinha com 37 pontos, além de 13 assistências. 14 desses pontos foram apenas no primeiro quarto. Por Toronto, Scott Barnes respondeu com 29 pontos e 9 rebotes. O primeiro tempo foi dos Bucks, com ótima vantagem no placar. Foram 70 pontos para os visitantes antes do intervalo. Na segunda metade, pouca coisa mudou. E vale falar também da boa atuação de Malik Beasley, com 30 pontos. No fim, triunfo sem problemas para Milwaukee. 128 a 112. Os Hawks receberam os Knicks. Nova York começou melhor e liderou no primeiro quarto. E o Big Ragu lê-lo. O cestinha do time na partida foi Julius Randle, com 29 pontos. No segundo período, a resposta de Atlanta. No total, o duelo teve 10 trocas de liderança e placar empatado sete vezes. Também se destacaram individualmente Jalen Branson, com 24 pontos. Bogdan Bogdanovich, com 28. E Trajan, com 15 pontos e 17 assistências. O equilíbrio do primeiro tempo se repetiu no segundo. E o confronto foi definido nos momentos finais. Com três pontos atrás, os Hawks tiveram a chance do empate com Bogdanovich. Mas ela não caiu e deu Knicks. 116 a 114. O Chicago encarou o Orlando. O Magic foi melhor no primeiro tempo. Com um bom trabalho em equipe, os visitantes conseguiram abrir vantagem no segundo quarto. O cestinha dos visitantes foi Paolo Banqueiro, com 17 pontos. Os Bulls melhoraram após o intervalo e se aproximaram no placar. Quem mais pontuou pelos donos da casa foi Zeke Lavin, com 19. A reta final foi de arrepiar. Com menos de 20 segundos no relógio, a diferença caiu para dois pontos. Na sequência, Orlando fez um e perdeu outro lance livre e Chicago teve a chance do empate. Zeke Lavin não desperdiçou e deixou tudo igual. Mas na última bola para o Magic, Paolo Banqueiro respondeu e recolocou os visitantes na frente. Os Bulls ainda tentaram, mas já era tarde. Vitória de Orlando, 96 a 94. O embalado Minnesota visitou o Phoenix, que teve a volta de Devin Booker após cinco jogos. Pelos Wolves, o cestinha foi Carl Anthony Towns, com 25 pontos. Pelo Suns, Devin Booker retornou com 31 pontos. Kevin Durant não ficou atrás e também marcou 31. Os Suns dominaram a partida quase de ponta a ponta e, no segundo quarto, abriram vantagem. O time da casa foi para o intervalo com mais de 20 pontos de frente. Oh, meu Deus! Oh, me desculpe. Na volta, poucas novidades. Phoenix seguiu no controle das ações e não deu chances ao adversário. Fim da sequência de vitórias de Minnesota. Deu Suns, 133 a 115. A ESPN mostrou o duelo dos líderes do leste entre Filadélfia e Boston. Mesmo sem Jalen Brown e Kristaps Porzingis, os Celtics foram para cima. Boa atuação de Drew Holiday com 18 pontos e 10 rebotes. O cestinha foi Jason Tatham, com 29 pontos. Os Sixers não baixaram a guarda e encararam o rival. Therese Maxi, que terminou a partida com 20 pontos, colocou o Filadélfia na frente antes do intervalo. No segundo tempo, mais equilíbrio. Joel Embiid, que também fez 20 pontos, mantinha o time da casa vivo. O jogo foi lá e cá, com belos lances. Foi então que apareceu o Derek White. O camisa 9 marcou 27 pontos, 14 deles no último período. No fim, mais uma grande vitória de Boston, 117 a 107. Kings e Lakers também se enfrentaram com transmissão da ESPN. Triplo-duplo para LeBron James, com 28 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Por Sacramento, a resposta veio por Domanda Sabones, com 29 pontos e 16 rebotes. E De'Aaron Fox, com 28 pontos. Os Kings controlavam a partida, mas LeBron se recusava a desistir. É o LeBron! Kevin Herter, que terminou com 28 pontos, foi outro a brilhar nos visitantes. Apesar da vontade de LeBron, Sacramento liderou o placar de ponta a ponta. Não ficou atrás em momento algum. E não teve dificuldades para ficar com a vitória. Final, 125 a 110. Agora, vamos com Cleveland e Portland. Grande partida de Donovan Mitchell, com 34 pontos. Duplo-duplo para Evan Mobley, com 21 pontos e 12 rebotes. Pelos Blazers, quem mais pontuou foi Jeremy Grant, com 17. O confronto foi equilibrado no primeiro tempo, mas com os Cavs quase sempre na frente. Após o intervalo, os visitantes seguraram a ponta. Cleveland dominou o duelo. Não foi ameaçado no placar. E levou a melhor. 109 a 95. Na classificação da Conferência Leste, o Boston lidera com 9 vitórias e 2 derrotas. Seguido por Filadélfia, Miami, Indiana, Milwaukee e Brooklyn, na zona de classificação aos playoffs. Na parte de baixo, o lanterna é o Detroit, com 2 vitórias em 12 jogos. Na classificação do Oeste, o primeiro colocado é o Denver, com 9 vitórias e 2 derrotas. Na sequência, aparecem Dallas, Minnesota, Houston, Oklahoma e Sacramento, na zona de classificação aos playoffs. O lanterna é o Memphis, com 2 vitórias e 9 derrotas. Esse foi o Rodada NBA. Fique ligado, amanhã tem mais. Fique ligado, amanhã tem mais.